Porque a unidade móvel do Procon em Criciúma está presente na Praça Neleu Ramos e aí fica até a semana que vem. A informação que a Beatriz Formansky traz pra gente desse atendimento, ainda mais nesse período, né Beatriz? Comércio bastante movimentado. Outro dia a gente estava mostrando uma pesquisa do Procon aqui em Florianópolis de até 300% a diferença de preço de um produto pro outro pro prato da ceia, né? Dos ingredientes da ceia. Então o pessoal tem que ficar muito esperto. E se perceber o abuso, aí procura o Procon, Beatriz Formansky. Exatamente, Zanotto. Esse período é completamente propício pra essa unidade móvel do Procon que está aqui no centro da cidade, né? Essa ação acontece desde 2019. Nesse período de Natal é quando a unidade móvel vem pra cá e todos os serviços que estão ali na sede do Procon acompanham todo esse período também. A unidade móvel fica aqui até o dia 23 de dezembro. Quem ajuda a gente a entender um pouco mais de quais serviços estão disponíveis aqui, e quando que a população pode vir aqui, de que forma que ela vai ser atendida, é o Gustavo Colli, que é coordenador do Procon aqui de Criciúma e está aqui com a gente pra nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Gustavo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Todos os serviços que tem no Procon de Criciúma na sede estão disponíveis aqui também. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os telespectadores da NDTV. É um prazer falar com vocês. E realmente é isso mesmo. Todos os serviços que são oferecidos no nosso órgão, na nossa sede, desde atendimento, fiscalização, audiências, todos os serviços 100% oferecidos lá são oferecidos aqui também. E esse ano nós estamos trabalhando de uma forma que a gente possa atender todos os consumidores que não podem ir durante o horário comercial no Procon. O nosso horário na nossa sede é das 8 às 18 sem fechar o meio-dia. É o Procon do Estado de Santa Catarina que tem o maior cargo horário de atendimento ao consumidor. E nesse Natal, com o horário estendido do comércio, nós também faremos esse horário estendido no Procon. Fechou as 18 horas no Procon, das 18 até as 22 horas, nós estaremos aqui na Praça Nereu Ramos, no centro da cidade, no coração, na área mais populosa de Criciúma, também dando essa oportunidade aos consumidores que não podem ir no horário comercial de fazerem sua reclamação aqui. Então a gente faz todos os atendimentos, aqui é um pouco diferenciado porque as reclamações giram em torno do que está ocorrendo no momento, as pessoas são muito imediatistas, então deu um problema numa loja, elas já querem vir no Procon reclamar porque nós estamos aqui, nós atendemos todos. E é bom para o comércio também, porque o comércio fica seguro tendo o Procon aqui, podendo também esclarecer quais são os direitos dos consumidores e ajuda o comércio nos futuros conflitos também. Gustavo, obrigada pelas informações. Anoto, o Gustavo falou um pouquinho sobre o horário de atendimento, principalmente nos dias de semana, que são das 6 horas da tarde até as 10 horas da noite, mas o Procon também está aqui com a unidade móvel nos fins de semana. No sábado, por exemplo, como hoje, iniciou às 8 horas o atendimento e vai até as 5 horas da tarde. E no domingo mesmo, no esquema dos dias de semana, das 6 horas até as 10 horas da noite. A gente sabe que com o aumento das compras, o pessoal indo para as lojas, é muito importante ter iniciativas como essa aqui na praça, tornando mais acessível todo esse atendimento para os consumidores, realmente zelando pela defesa do consumidor. Volto com você. Então, Beatriz Formansky, muito obrigado pelas suas informações, agradeço ao Gustavo também. Ótimo fim de semana, até a próxima, querida. Até, um beijo para todo mundo. Valeu, Beatriz. Olha, vocês estão informados, pessoal?